Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Mata 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 Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Mata 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 Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, tô, tô Fikajik 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 Pica-tica, mica-tica Pica-tica, mica-tica Enfim Respira é o descoberto Respira é o descoberto Respira é o descoberto Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 v Música Música